Fala pessoal, eu sou o André Esteves e esse é o programa Novatos na Cozinha e eu trago hoje para o canal K essa sobremesa maravilhosa que é uma torta de chocolate com creme de avelã. Simplesmente incrível! Me acompanha nessa receita que você vai se apaixonar por essa torta. Bom pessoal, então vamos iniciar o preparo da nossa torta de chocolate com creme de avelã. Incrível! Então a gente vai preparar primeiro a massa ou a base, né? E ao invés de usar farinha, ovo, açúcar, etc. Eu vou fazer uma massa bem mais prática, bem mais rápida, utilizando biscoito maisena, tá? Então a gente pega o liquidificador, pega o biscoito maisena e já vai quebrando só para facilitar o processo porque a gente vai triturar todos esses biscoitos e fazer meio que uma farofinha, né? Então ó, já vamos quebrando todas as bolachinhas, os biscoitos. Aliás, aí na tua cidade, na tua região, a gente fala biscoito maisena ou bolacha maisena? Cada lugar do Brasil fala de um jeito, não sei se vocês sabem disso. Tá nos assistindo no YouTube, dá para comentar? Então comenta aí embaixo. Como é que a gente fala aí na sua cidade? Biscoito maisena ou bolacha maisena? Super bacana! Tem um terceiro nome? Conta para a gente também. Então ó, vamos quebrando todos os biscoitos. Se você não tiver liquidificador, dá para fazer? Claro que dá! Tritura o máximo que der com a mão, depois você pode colocar num saquinho e vai batendo com o martelinho, com o próprio rolo de abrir massa, vai batendo e ela vai triturando também, tá? Liquidificador só é para facilitar o processo. Então eu já coloquei todos os biscoitos aqui no liquidificador e aí, se ele encaixar, né? Nós vamos tampar e triturar até que isso vire uma farinha meio grossinha. Depois ele vem para cá e a gente segue para o próximo etapa, o próximo processo, tá? Vamos lá! Uma dica pessoal, tá girando em falso o liquidificador? Vai pulsando aos pouquinhos, se precisar, sempre com ele desligado, você ajusta, né? Retira a farofinha de baixo, para que os biscoitos desçam, né? Com uma colher e vai pulsando aos poucos, até que ele vire uma farofa um pouco menor e aí ele consiga quebrar todos os pedacinhos. Vamos lá! Bom, gente, então olha lá como ficou. Ó! Uma farinhazinha, né? De biscoito, super legal. Se tiver algum pedacinho aqui ainda, não tem problema, tá? A não ser que seja um pedaço grande, aí você descarta, tá? Ou você pode fazer assim, ó, grande como esse. Hum, delicioso! Mas os pequenininhos, pode deixar aqui mesmo, certo? Hum, eu adoro biscoito mais dentro, gente! Adoro! Hum! Num pavê, então, delicioso, né? Agora aqui eu vou acrescentar manteiga, que eu já derreti no micro-ondas, tá? Ó! Manteiga derretidinha. A gente vai misturar bem, e isso vai virar a nossa massa pra torta de chocolate. Olha que fácil, gente! Eu gosto de acrescentar, gente, umas três colheres de água também, tá? E aí eu vou misturar muito bem isso aqui, vai virar uma massa, tá? E aí já vamos pra próxima etapa. Olha lá, vai misturando. Pra manteiga se incorporar a nossa farinha de biscoito, né? Agora a gente tem dois processos. Ela fica meio uma areiazinha, tá? Uma areiazinha úmida, né? Uma areia úmida, mais ou menos. Tem dois processos. Ou a gente vai utilizar um filme pra fazer uma base de filme plástico, abrir com um rolo de abrir massa, pra que ela fique fininha e aplicar na nossa assadeira. Ou a gente pode simplesmente aplicar direto na assadeira as colheradas, né? Então a gente vai colocando aos poucos as colheres aqui, ó. E você já vai assentando. Que aí você já tem uma ideia, mais ou menos, da altura que tá ficando a sua massa. Eu tô segurando o fundo da assadeira aqui, porque esse fundo, ela é uma antiaderente. E ela escorrega bastante aqui na assadeira, né? O fundo removível. Então eu gosto de segurar pelo menos nas primeiras colheradas. Aí a gente vai colocando sempre, ó, nas bordas primeiro. E vai apertando com a colher mesmo, ó. Você pode usar, inclusive, um copo, tá? Com o fundo do copo, você vai apertando aqui dentro. Também funciona. Lembrando, pessoal, a lista de ingredientes completa, vocês encontram no nosso site. Então dá uma passadinha no nosso site, confere de perto a lista inteirinha de ingredientes dessa receita, a quantidade de cada um deles. E tem mais um monte de receitas legais lá também. E aí vamos lá, vamos espalhando, ó. Já cobriu o fundo? Eu vou começar a cobrir a borda, tá? Outra coisa que você pode fazer durante esse processo é já ligar o seu forno, porque a gente vai levar essa massa cinco minutinhos no forno pra ela dar uma secadinha antes de receber o recheio. E aí, nesses cinco minutinhos, a gente vai preparar o recheio de chocolate, um ganache de chocolate com avelã. Ó, vai espalhando aqui e já vai trazendo pra borda, tá? E aí você vai acertando a quantidade, inclusive, de massa. Ó. Eu gosto bastante do sabor dessa massa, né? Então eu gosto de colocar bastante massa. E aí, gente, vai acertando, ó. Vai fazendo a borda, vai acertando com o dedo aqui em cima, ó. Vai dando a espessura que você quer na massa, tá? Olha lá. E aos poucos ela vai ficando com cara de torta, né, gente? Olha lá, ó. Com cara de massa de torta, tá? E agora eu vou levar essa massa pro forno cinco minutinhos, tá? Forno médio, já deixei pra aquecer, inclusive. Coloco no forninho lá por cinco minutos e tiro só pra ela ficar um pouquinho mais estruturada, né? Pra secar um pouquinho essa manteiga pra que ela não desmanche ou alguma coisa desse tipo quando eu colocar o recheio. Já volto com ela assadinha. Enquanto isso, nós vamos preparar o ganache, né? O recheio da nossa torta. Vamos lá. Bom, então vamos lá pro preparo do recheio da nossa torta de chocolate. Eu vou fazer um ganache simples, tá, gente? Eu tenho aqui chocolate. Aqui eu tô usando chocolate já em gotas, que é mais fácil, não precisa cortar. E eu tô usando meio amargo. Você pode fazer o chocolate ao leite também. Eu acho que fica um pouco doce, porque o creme de avilã também é doce, né? Então meio amargo equilibra um pouco, aí não fica doce demais. Se você não tiver aí esse em gotas, o que você pode fazer? Compra em barra, corta, pica bonitinho do jeito que você achar, não precisa ser milimétrico, porque a gente vai dissolver, vai derreter isso aqui no microondas. Então, tanto faz. Assim só é mais prático um pouco. Agora eu vou levar esse chocolate pro microondas. 30 segundos, misturo um pouquinho. 30 segundos, misturo mais um pouquinho. Normalmente, 3 vezes de 30 segundos já é o suficiente. Ou 4 vezes, tá? Se a gente põe 1 minuto e meio, 2 minutos direto, ele queima o chocolate. Fica com gosto meio amargo, de queimado. E não fica tão bacana de textura. Então vamos lá pro microondas. Então, gente, ó. Em cada etapa, a gente 30 segundos lá e dá uma mexidinha, ó. Já começa a derreter o fundo, né? Não se preocupe. Ele vai chegar no ponto que a gente quer. Mistura um pouquinho. Tira os chocolates que grudaram no fuê. Opa! Põe de volta aqui. Mais 30 segundos. Enquanto isso, você aproveita pra organizar a sua bancada, né? Fazer algum preparo. Ou já vai dar uma lavadinha naquela loucinha que você usou antes pra fazer a massa da torta. E assim vai, tá? Apesar que 30 segundos passa super rápido, né, gente? Olha lá, gente. Ele ainda não derreteu todo, tá? Mas já tá bem derretido. E é importante a gente misturar entre cada etapa, tá? Tô usando até uma espátula aqui pra poder raspar bem o do fundo. Ó, mais 30 segundos. E aí a gente já vai trazer o creme de leite pra cá. Olha lá, gente. Nosso chocolate tá praticamente todo derretido, tá? Olha lá. Ainda tem alguns pedacinhos, algumas gotinhas que ainda não derreteram totalmente, mas elas vão se derreter com o próprio calor, tá? Então, o chocolate que já tá derretido esquenta o que ainda não derreteu e ela chega no ponto. Agora eu vou trazer o creme de leite pra nossa mistura, mas eu vou colocar também 30 segundos no micro-ondas pra que ele não chegue gelado aqui e endureça o nosso chocolate, que a gente acabou de derreter, né, gente? Pronto, gente. Então o creme de leite vem pra cá agora quentinho, ó. Olha a fumacinha dele. E a gente vai misturar com o chocolate que acabamos de derreter, tá? E eu vou trazer pra mistura também o meu creme de chocolate com avelã. Porque com o calor dos dois ingredientes aqui de baixo, ele vai derreter e vai ficar molinho também, né? Integrado ao restante. Então esse é o recheio da nossa torta de chocolate deliciosa. Raspa bem a espátula pra não perder nada. E agora, gente, ó, vamos começar pelo creme de leite. Vamos misturando isso aqui, ó, pra que vire um creme homogêneo, né? Olha lá. Se a sua mistura tiver um pouquinho mais endurecida, rígida ainda, não tá misturando muito bem, o que que você pode fazer? Mais 30 segundos no micro-ondas. Toda a vasilha aqui, tá? E agora vamos com a espátula só dar uma raspada aqui nas laterais, ó. Pra nossa torta não ficar listada, né, gente? Senão ela fica umas listinhas aí de creme de leite quando a gente passar pra base que a gente acabou de fazer. Olha lá, bem uniforme, né, ó. Tá um creme bem lisinho, uniforme. E agora a gente vai trazer esse creme, ou colocar esse creme na base que a gente acabou de fazer e que eu já decidi até esfriar um pouco pra facilitar o manuseio, tá, gente? Olha lá. Mas agora é só rechear a torta. Olha lá, gente, isso aqui, ó. Olha que lindo esse recheio. Chocolate com avelã, o cheiro é maravilhoso. Bom, gente, então eu coloquei todo o recheio aqui na nossa massa e agora é só dar uma mexidinha assim, ó. E agora eu vou levar essa torta pro forno por 10 minutinhos pra esse recheio ganhar um pouquinho mais de estrutura. Depois ele vai pra geladeira por pelo menos 4 horas. E aí eu corto uma fatia pra vocês verem como ficou. E outra coisa, você já curtiu o Instagram do Canal K? Então, passa lá. Curte o nosso Instagram, tem um monte de conteúdos legais. Lembrando, eu falei no início de vídeo, mas repetindo pra vocês, a lista de ingredientes está no nosso site com todos os detalhes, a quantidade de cada ingrediente que você precisa. E se você quer assistir essa receita de novo, o YouTube do Canal K. Esse vídeo vai estar lá disponível já já. Então você pode assistir de novo, pode recomendar, como compartilhar com os amigos, etc. E assistir no momento de fazer. Então no domingo, no sábado, lembrou? Poxa, quero fazer aquela torta que o André ensinou no Novatos na Cozinha, lá no Canal K. Passa no nosso YouTube, assiste novamente, tenho certeza que você vai adorar. E no YouTube tem outra vantagem, além de você poder compartilhar e assistir várias vezes. Você pode comentar lá no YouTube também. E aí diz pra gente o que achou, se ficou bacana, se deu certo preparar essa receita aí na sua casa. Vamos lá? Deixa eu levar essa torta pro forno e aí eu vou deixar gelar bonitinho e já volto com ela finalizada pra gente cortar uma fatia e mostrar pra vocês como ela fica pronta, né? No prato, cortadinha, deliciosa. Vamos lá. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ficou a textura dessa ganache, né? Como tá essa torta no corte. Vamos lá. Olha que cremoso, hein? E agora a gente retira daqui. E olha que linda, gente. Tira com o biquinho pra não quebrar o biquinho. Olha que linda a textura dessa torta, pessoal. Olha o brilho desse ganache. Então vamos lá ver a textura. Olha só no detalhe, hein? Ó, olha isso. Olha a cremosidade desse recheio, gente. E olha que delícia. Deliciosa. O mais legal é que o chocolate meio amargo que a gente usou não deixa ficar tão doce, né? Então você tem ali um conjunto do creme de avelã trazendo um pouquinho do doce e o chocolate meio amargo tirando um pouquinho desse doce. Então fica uma torta super equilibrada. Então muito obrigado e até o próximo programa Novatos na Cozinha. Novatos na Cozinha Novatos na Cozinha Novatos Legenda Adriana Zanotto